Daniel, a gente tá terminando aqui a residência e como a gente vai casar, a gente tá pensando em investir em um apartamento que vão lançar aí nesse preço da planta, vai ficar mais barato. Essa é uma pergunta fictícia, mas que você poderia fazer alguém ao seu lado, a mim, que também sou médico, sou seu colega médico. Você percebe que dentro desse questionamento há algo do ponto de vista dos investimentos questionável? A pessoa falou que vai investir comprando a casa própria. Será que de fato é o melhor momento de descapitalizar ou então de fixar geograficamente logo após a residência médica? Será que há disponibilidade financeira para que você compre o seu imóvel ou isso vai acontecer a custas de financiamento de 10, 20, 30 anos? Há uma certa ideia de que os imóveis vão valorizar ao longo do tempo. Imagina que esse casal que comprou o imóvel tem a valorização, sim, ao final do empreendimento, na entrega das chaves de 20, 30%, mas se contar com o financiamento, coloca-se um 0 a 0, nem ganhou, nem perdeu, ou por vezes, no longo prazo, o financiamento te capta, te expolia mais recursos do que a valorização do imóvel. Portanto, muita inteligência financeira na hora de fazer as decisões de consumo, sobretudo de bens de alto preço. O exemplo que eu citei aqui, em uma pergunta fictícia, foi o exemplo de comprar um apartamento na planta. Mas você pode extrapolar isso para a compra de um carro ou qualquer outro item de alto preço que vai te prender do ponto de vista orçamentário, que vai deixar o seu orçamento, as suas finanças inflexíveis. E aí, no médio prazo, você precisa ter nova disponibilidade financeira e acaba não tendo por uma decisão errada de consumo. Reflita sobre as suas principais ações que são direcionadas através de seus recursos financeiros para que, assim, possa ter um ótimo desenvolvimento de vida e de carreira médica. Abraço e até os próximos vídeos.